Se você está buscando por um estimulador de apetite, conheça o composto Cobamamida da Unique Pharma, pensado exclusivamente em ajudar quem sofre para comer e bater suas metas de calorias diárias que garantem o bom funcionamento do corpo. Alguns benefícios da Cobamamida são, estimular o apetite, proporciona o ganho de peso, aumenta a produção de energia, controla o perfil lipídico e melhora a metabolização das proteínas, gorduras e carboidratos. A Cobamamida também é eficaz contra anemia e distúrbios neurológicos resultantes da deficiência de vitamina B12 ou de distúrbios metabólicos. Se quer garantir mais saúde e bem-estar, sem efeitos colaterais das medicações convencionais, entre no site da Unique Pharma e garanta agora seu composto Cobamamida.